Tristeza. Essa é a palavra que define o velório do motorista Antônio Francisco dos Santos, de 54 anos, que morreu no acidente entre um ônibus e um caminhão-tanque, na BR-316, em Monsenhor Gil, sul do Piauí. A casa ficou pequena para tantos parentes e amigos, entre eles, colegas de profissão de várias empresas de ônibus. Quando eu soube da notícia, eu não acreditei, porque ele era uma pessoa que nós trabalhávamos na dupla, né? Você ia descansar e o outro ia dirigir, tá? E quando eu estava com ele, se eu fosse descansar, eu ia descansar mesmo, porque eu confiava nele, era uma pessoa prudente, uma pessoa que você podia descansar e ter toda a confiança. Eu, quando eu vi a notícia, eu não acreditei. Muito triste, cara. A gente pensa duas vezes e até três dias ou cinco dias depois, a gente tem que pensar muito e ter muito cuidado com o que a gente vai fazer, porque além da vida, gente, a gente trabalha com muitas vidas. Antônio era motorista há 30 anos. Ele era casado com a Alzira, que não saiu do lado do caixão do marido. A família está abalada com a morte repentina do profissional. Está todo mundo muito abalada, a família, a mãe está muito, a mãe tem 91 anos, a mãe está aqui muito abalada, a esposa, porque ele não tinha filhos com a esposa. Ele era uma pessoa muito querida, você dá para perceber que tem muito, estou amigo de várias empresas. No final da tarde, amigos e familiares carregaram o caixão para dar início ao cortejo até o cemitério. O Instituto Médico Legal recolheu sete corpos do local do acidente. Quatro deles já foram identificados. É o caso do motorista Antônio Francisco dos Santos. Outros três corpos estão na geladeira do IML para serem liberados. Mas, antes disso, precisam passar por uma identificação minuciosa.